Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e começamos aqui mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda agora à tarde em Belém, capital do Pará, onde entrega unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Márcia Fernandes já está lá e traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Márcia, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o presidente Jair Bolsonaro vai participar dessa entrega de 1.300 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, a 25 quilômetros do centro de Belém. Esse residencial fica a 25 quilômetros do centro e esses apartamentos, eles têm dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e, além disso, tem uma área de lazer ampla. São duas quadras poliesportivas, tem creche, tem escola, tem uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, para atender esses novos moradores que chegam aqui. Esses 1.300 apartamentos devem beneficiar cerca de 5 mil pessoas. E, olha, mais cedo eu conversei com a Cíntia Rodrigues. Ela é técnica de enfermagem e ela me contou que ficou muito feliz ao receber a notícia de que vai receber hoje aqui a chave do seu apartamento. Essa notícia veio numa hora muito boa porque ela foi, ela está desempregada e a família está morando separada. As filhas dela estão morando com as avós, com os avós e ela está morando de favor na casa de uma amiga. Então, ela ficou muito feliz com essa notícia. Vamos ver. Vai mudar muito, né? Porque, inclusive, as minhas filhas estão com a minha mãe, né? Eu estou na casa de favor, na casa de uma amiga, minhas coisas todas desmontadas porque eu preferi sair do aluguel logo, né? Para esperar a chave e na expectativa agora de receber a chave e ir para o que é meu. Eu acredito que aqui no Quintas do Paricá está sendo o primeiro condomínio, assim, completo, né? Com o UPA, com o colégio, né? Uma estrutura muito boa, muito grande para as crianças e a expectativa é muito boa em relação a tudo. E olha, hoje, depois desse vento, dessa entrega, desses 1.300, 1.300 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, aqui no Pará, o presidente Jair Bolsonaro continua aqui na capital do Pará para poder participar de um culto em comemoração aos 108 anos da Assembleia de Deus. Depois, ele volta para Brasília. Voltamos com você, Roberto. Tá certo, Márcia. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo trabalho aí para você. A partir de hoje, a Petrobras adota mudanças na política de preços do diesel e da gasolina. O repórter Tiago Pimenta explica para a gente, direto do Rio de Janeiro. A diretoria executiva da Petrobras decidiu acabar com a periodicidade do reajuste dos preços do óleo diesel e da gasolina comercializados nas refinarias da empresa. O valor dos combustíveis passa agora a acompanhar a variação dos preços internacionais. Com essa decisão, as alterações vão ser feitas de acordo com as condições de mercado. A medida deve contribuir para aumentar a competitividade da Petrobras, ao manter a paridade com o preço internacional. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o governo agora. Levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos revela que denúncias de violência contra idosos aumentaram 13% no ano passado. Da nossa redação em São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz tem mais informações. É uma triste realidade. O levantamento do Disque 100, feito com base no Serviço de Atendimento ao Público do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mostra que em 2018 foram recebidas mais de 37.400 notificações contra idosos. Mais da metade dos casos, 53%, foi cometida pelos filhos e quase 8% pelos netos. A maior parte das vítimas é composta por mulheres que têm entre 71 e 80 anos e que costumam sofrer essas agressões na própria casa. Negligência, violência psicológica, como xingamentos e humilhação e abuso financeiro, estão entre as principais causas das denúncias. Mas também há casos de violência física, que chegam a 12%. No que diz respeito às denúncias de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, o Disque 100 recebe diariamente quase 50 denúncias por dia. Segundo dados do Ministério, a maior parte desses crimes ocorre dentro de casa e é provocada por pais, mães e padrastos. O serviço, também conhecido como o Disque Direitos Humanos, funciona diariamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por telefones fixos ou celulares. Basta discar 100. 1-0-0. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. E a gente se encontra na próxima edição. Até lá! O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais.